E aí gente, estamos aqui na época de verão, né? Por essa época a gente começa a ter vários pássaros aqui na natureza que marcam muito essa fase, né? E tem aqui uma cigarra, minha gente, eu vou tentar mostrar ela pra vocês de pertinho, vou tentar filmar ela, não sei se vai ser possível, né? Porque geralmente elas saem voando, mas bora lá tentar. E vocês já viram a cigarra de perto? Vocês são aqui da região, né? Provavelmente a grande maioria aqui dos meus inscritos, pelo menos moraram, né? Aqui no Nordeste ou no interior e conheceram de pertinho, né? Muitos já foram embora aí há muitos e muitos anos atrás, mas não deixa de conhecer. A gente vai se aproximando e o barulho vai aumentando. Haja ouvido, minha gente, prepara aí as orelhas, como diz, né? Prepara aí os ouvidos que vai fazer muito barulho. Eu não soube, minha gente, prepara aí as orelhas, como diz, né? Muitos já e. Vem, vim, vim. Vim, vim. Vim, vim, vim. Vim, vim, vim. Vim, vim. Vim, uma vez, vim, vim, vim. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Não tem graça, cara. Não tem graça. Você tá rindo? Gente, me explicando porque eu dei risada. A bichinha se assustou comigo e deu uma batida no fio de energia. Aí quando eu escutei o estralo dela, eu comecei a rir. E deu um estralo danado. Aí eu comecei a rir. Mas espero que ela esteja viva, né? Assim espero. Mas provavelmente ela não morreu, não. Eu acho que não tinha energia no fio, não. Mas eu sou muito risonha. Eu dou risada de tudo. Minha risada maravilhosa ainda mais, né? Mas enfim. Esse foi o vídeo, né? Mostrei aí pra vocês a cigarra. É um bichinho aqui, né? Que a gente já tem em mente as coisas do verão. A gente já imagina logo. Cigarra, né? Mas enfim. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça do like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.